Olá meus doces, tudo bom com vocês? E olha que coisa mais linda essa torta brownie, gente! E assistam passo a passo até o final dessa receitinha que eu aprendi em 2008 quando eu estive lá em Portugal com a minha amiga Andressa e eu trouxe hoje pra vocês, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, não esqueça de se inscrever no meu canal e de deixar o seu like que vai me ajudar muito, tá bom? Vamos lá então? Nós vamos usar aqui 200 gramas de margarina sem sal, você pode usar também a manteiga 4 colheres de sopa de farinha de trigo, também vamos usar aqui 4 ovos inteiros 200 gramas de chocolate meio amargo, eu estou usando o chocolate nobre, não é o fracionado, tá bom? E aqui por último nós vamos usar 200 gramas de açúcar mascavo O primeiro passo é derreter o chocolate com a margarina É de 30 em 30 segundos no micro-ondas, você pode também deter aí do jeito que você faz a sua casa, em banho-maria, como você preferir, tá? Então, ó, coloquei 30 segundos e vou mexendo, mexendo, depois coloca mais 30 segundos E assim eu fiz por 3 vezes, tá? Ó, você vai vendo que o chocolate vai derretendo, a margarina já derreteu por completo E aos pouquinhos você vai mexendo e você vai vendo que o chocolate ele vai derretendo E vai ficando uns pedacinhos até ele derreter tudo por completo, ok? Música Bom, agora nós vamos transferir esse chocolate com a margarina derretida Em um bol maior, eu prefiro assim, né? Porque daí senão a gente derrama toda a receitinha depois na hora de acrescentar os outros ingredientes Vamos usar aqui um fuê Gente, é muito bom que você tenha um fuê na sua casa, se você gosta, né? De trabalhar com doces, fazer É muito bom pra todas as receitinhas Pra mexer, é muito válido você comprar um fuê Tem um fuê na sua casa Que vai ajudar muito na finalização, né? Da sua receita No resultado final da sua receita, tá? Então aqui a gente vai acrescentando aos pouquinhos os ovos Mexendo sempre E depois nós vamos acrescentando os outros ingredientes Colocamos aqui o açúcar mascavo E continuamos a mexer Aqui, ó, mais um pouquinho Vamos colocando aos poucos, tá? Gente, essa receitinha é muito fácil Não vai na batedeira, não vai no liquidificador É tudo na mão aqui Por isso a importância de você estar mexendo aí com o fuê, né? Vai ajudar bastante no resultado final, tá? Então aqui agora nós vamos colocar por último a farinha de trigo E aí nós vamos finalizando a nossa receita E eu estou usando esse estilo de forma Que ela abre nas laterais Ajuda bastante, tá? Com o papel manteiga no fundo É importante que você coloque pra que a massa não escorra No seu forno E ela tem cerca de 24 centímetros de diâmetro Essa forminha, tá bom? Então nós vamos levar no forno Vamos colocar aqui a massa E vamos levar no forno 230 graus mais ou menos Esse forno deve estar já pré-aquecido Já deve estar quente Na hora de você colocar a sua massa E eu assei por aproximadamente 25 minutos Mais ou menos 25 a 30 minutos, ok? E está pronto aqui o nosso brownie Eu vou espetar com um palito E ele sai um pouquinho sujo Se você quiser que ele fique um pouquinho mais cremoso por dentro Pode tirar antes, tá? Não tem problema nenhum Porque ele vai ficar bem cremosinho Se você gosta dele mais assadinho Pode deixar um pouquinho mais também Fica aí a teu gosto Estou tirando aqui o papel manteiga E depois eu vou virar em outra forma Pra mostrar pra vocês Como que a gente vai fazer agora pra decorar E deixar o nosso brownie bem lindo Maravilhoso E aqui eu fiz uma ganache super simples Eu usei 100 gramas de chocolate nobre O mesmo chocolate que eu usei pra receita, tá? Com meia caixinha de creme de leite Olha como ele fica bem brilhoso Derrete o chocolate Depois você coloca o creme de leite Super fácil de fazer Mas você pode usar Nutella aqui em cima Você pode fazer um brigadeiro bem cremoso Use aí a sua imaginação E agora gente A parte mais gostosa Que é a decoração Eu comprei alguns chocolates Estou decorando aqui do jeito Que eu gostei Do jeito que eu gosto de fazer Que é com kitty cat Com bombons picados Com morangos Mas gente Essa parte aqui É pura criatividade É lógico Você vai fazer do jeito que você quiser Aí na sua casa Pra sua família Faça aí na sua casa E depois conta aqui pra mim Nos comentários O que você achou Se deu certo Se não deu E se a galera aí gostou também Dessa receita linda E deliciosa Lembrando que você pode também Fazer essa receita Pra você vender Você pode fazer as fatias Cortado em fatias Ou você pode também vender Ela inteira Assim Coloca numa embalagem Descartável Faça aí o seu preço Veja quanto que você gastou Comprando as coisas Tá bom Pra você cobrar E não ter prejuízo nenhum Aqui ó gente Estou finalizando Com alguns confeitos E aqui você pode usar Raspas de chocolate Você pode fazer Conforme manda aí A sua criatividade A sua imaginação Pra deixar o seu brownie Lindo, lindo, lindo E super apresentável Né gente Olha aí que legal E olha que linda Que ficou A nossa torta brownie O nosso brownie Né gente Olha que lindo Quero mostrar pra vocês Como que ele vai ficar Por dentro Vocês vão ver Que ele fica Uma massinha Bem cremosa E molhadinha Fica muito Muito saborosa Eu vou mostrar Pra vocês Agora Música Música Se inscreva no canal. Olha, gente, que cremosidade, que delícia, olha isso, as crianças vão amar, todo mundo vai gostar, para quem gosta de chocolate, então, principalmente, né, olha que delícia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, façam aí na sua casa, depois contem aqui para mim nos comentários o que você achou, se deu certo ou não. Qualquer dúvida, deixe aqui também nos comentários que eu vou responder todos vocês, tá bom? Eu espero vocês, então, no próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, caso você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!